Oi meu povo, tudo bem com vocês? Vamos lá. Vamos fazer a questãozinha agora de número 27, onde ele diz As moléculas representadas pelas formas estruturais 1 e 2 são unidades, macromoléculas, que compõem macromoléculas presentes no sistema biológico. Aí vem bem pessoal, nessa questão de número aí, 27, ele diz As macromoléculas formadas por moléculas representadas por 1 e 2, aquelas formadas por moléculas representadas por 1 e 2 são respectivamente, vê pessoal, dando uma olhada aqui na estrutura, a gente vê claramente que eu tenho um aldeído com vários grupamentos OH OH é o grupamento do álcool, então isso é um aldose com álcool, então polihidroxaldeído, glicose E aqui ó, eu tenho um ácido e uma amina, tá? Um ácido e uma amina Se eu tenho um ácido e uma amina, na molécula 2 ela é um aminoácido Então aqui é C6H12O6 e aqui é um aminoácido, vem cá Então veja, a gente pode ver claramente isso Então a gente tem um polihidroxaldeído, também chamado de poliol E o segundo, a gente tem um aminoácido, um alfa-aminoácido Não é verdade? E aqui eu tenho o que? C6H12O6 Que é um açúcar, né? Um açúcar, a gente pode dizer Assim, então qual é a melhor resposta? Eu tenho aqui, no segundo caso, uma proteína Não é colesterol, não é amido, não é celulose É uma proteína E no primeiro, não é um colesterol Tem que ser uma polihidroxaldeína, uma polihidroxetona Um açúcar Então, a gente tem aí o amido Então a resposta é da questão, letra D O carboidrato, né? Letra D Bem legalzinha, né? Ficou mais fácil agora Beijo